De volta com o nosso espaço nesse dia que é um dia só dedicado a nossa reflexão da palavra do nosso pai. E temos muito que agradecer, não é isso? Temos inclusive motivos de agradecer por vidas queridas que acompanham a gente na nossa página do Facebook, não é isso, Dani? Isso, Márcia, é verdade. A gente recebeu por esses dias mensagens muito carinhosas. Eu vou ler algumas aqui e gostaria também de incentivar o pessoal a continuar mandando mensagem porque é muito bacana para a gente ter esse retorno. A primeira é da Monique Miranda. Ela diz o seguinte, eu amo esse programa e como Deus fala comigo através do momento em que a pastora Márcia dá a palavra. Beijo, Monique. A Fernanda Menezes, sempre acompanho esse programa e tem me abençoado muito. Realmente um programa que temos o nosso espaço, que Deus abençoe a todos. Fernanda, beijo no coração. Ilka Menezes, amo esse programa e as pessoas que o compõem. Beijos a todos. Ilka, querida. Beijo. E a Andréa Martins diz, a paz amada, que o Espírito Santo de Deus continue te abençoando e sendo esse canal para poder falar no profundo das nossas almas. Pois é, linda. Obrigada, queridas. E ó, a gente incentiva, né, Dani, que o pessoal continue aí com a gente. Com certeza. A nossa página lá no Facebook, como você diz, está em pleno vapor. A gente sempre compartilha as fotos das gravações dos programas. Os textos do Guarda Reflita também vão para lá. É só entrar no Facebook, Espaço Feminino, curtir a página que vai conseguir acompanhar tudo de bem pertinho. Muito legal, né? Então, é o seguinte, o nosso convite fica aí para você e essa página lá é um instrumento para a gente interagir, orar com você, ficar perto de você. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais, boas novas Mais, mais, paz de Deus pra mim Beijo E aí E aí E aí